E aí, Salve. Salve, salve, rapaziada. E aí, Beleda, tranquilo? Tamo junto mais uma vez. Hoje é sábado, dia 10 de outubro de 2024 e é o dia do nosso rolê, né? Então, é aquele Vem Comigo e hoje nós estamos em Vem Comigo Nosso. Tá sendo o Pomerode, porque tá sendo o terceiro Day Shopper que está vindo lá. E nós vamos dar um prestígiozinho. E o nosso convidado especial é o Juliano e a sua esposa, a Beatriz. E graças a Deus eles deram o prazer de poder ir conosco. Tiveram um tempo, né? Porque sempre estão querendo ir e não estão conseguindo. Mas dessa vez é tudo certo. Valeu? Vem com a gente, vai ser legal pra caramba, como sempre é legal, entendeu? Vamos nessa. Embarcados sobre duas rodas, gostamos de se aventurar. Somos o Lula e Marina, me chamam de moto, casal. Cabelo ou feio que cortando as estradas. Essa é a nossa curtição. A adrenalina corre nas veias. Vem acompanhar com a gente essa emoção. Teu plagiado sobre duas rodas. Gostamos de se aventurar. Somos Romulo e Marina. Me chamam de moto, casal. Cabelo ou feio que cortando as estradas. Essa é a nossa curtição. Cabelo ou Feio que cortando as estradas. Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. Opa, ó. Opa, a lambreta, a lambreta. Se inscreva no canal. E aí, ó. Tá louco, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O que tem, ó. show, 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 show. E aí, ó. 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 E aí, ó.